E a RZ, manda pra elas caralho Esse é o DJ Look Zero Hoje Agora vai ensinar a tapa É o hino dos bares Toma jatada, jatada, safada Toma jatada, jatada na boca 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 Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer